Angina é uma dor ou desconforto no peito quando os músculos cardíacos não recebem sangue suficiente. Angina pode ser sentida como uma pressão ou aperto no peito. A dor também pode ocorrer nos ombros, braços, pescoço, mandíbula ou costas. Angina também pode ser sentida como uma indigestão. O coração é um órgão muscular e todo músculo quando submetido à condição de isquemia, ou seja, insuficiente oferta de oxigênio e nutrientes, tem uma resposta local e sistêmica, sendo que a dor é um aviso ao paciente de que algo não vai bem, pois não há naquele momento um equilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio. Quando essa oferta é cessada de forma súbita ou prolongada, pode ocorrer um infarto agudo do miocárdio. Esta é uma afecção comum que acomete uma em cada 50 pessoas. Geralmente afeta indivíduos com mais de 50 anos de idade, mas também pode ocorrer em pessoas mais jovens. A causa mais comum de angina é a doença arterial coronária, quando as coronárias, que são vasos que levam oxigênio ao músculo cardíaco, estão endurecidas ou obstruídas por cálcio e placas de gordura. Em outras situações, como em anemia grave ou quando o músculo está muito hipertrofiado, o paciente pode ter angina mesmo se as coronárias estiverem normais. Os fatores de risco clássicos para angina são Tabagismo, obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes, alterações no colesterol e triglicerídeos, fatores genéticos. Os sintomas de angina são Dor intermitente ou grande desconforto e pressão no peito. Em geral, a dor torna-se mais intensa durante a atividade física e decresce durante o repouso. Alguns tipos de angina, entretanto, podem causar dor mesmo quando a pessoa está em repouso ou dormindo. É uma dor que pode irradiar-se pela mandíbula e pelos ombros ou braços. A dor da angina pode ser agravada pelo estresse emocional, estômago cheio e exposição a temperaturas baixas. Tipos de angina Os três tipos de angina são Angina estável Esse é um tipo mais comum de angina. Ele ocorre quando o coração está trabalhando mais forte do que o usual. Na angina estável, há um padrão regular, o qual depois de alguns episódios a pessoa pode reconhecer e prever quando acontecerá. A dor da angina estável geralmente vai embora alguns minutos depois da pessoa repousar ou tomar medicamento. Angina instável Essa é uma condição muito perigosa que requer tratamento de emergência. É um sinal de que ataque cardíaco pode ocorrer logo. Diferente da angina estável, a instável não segue um padrão. Ela pode ocorrer sem esforço físico e não é aliviada com repouso ou medicamento. Angina variante Esse é um tipo raro de angina que geralmente ocorre quando a pessoa está repousando. A dor pode ser forte e geralmente ocorre entre a meia-noite e cedinho da manhã. Angina variante é aliviada com medicamentos. O tratamento para angina inclui mudanças no estilo de vida do paciente, uso de fármacos, procedimentos especiais e reabilitação cardíaca. Os principais objetivos são redução da frequência e severidade dos sintomas, prevenção ou diminuição do risco cardíaco e óbito. Cuidados de enfermagem Avaliar as características da dor e sintomas associados Avaliar a respiração, pressão sanguínea, frequência cardíaca em cada episódio de dor Fazer um ECG cada vez que a dor surgir para evidenciar infarto posterior Monitorizar a resposta ao tratamento medicamentoso Avisar ao médico se a dor não diminuir Oferecer assistência de maneira calma e eficiente de modo a reconfortar o paciente até que seu desconforto desapareça Prover um ambiente confortável e silencioso para o paciente Ajudar o paciente a identificar seus próprios fatores de risco Ajudar o paciente a estabelecer um plano para modificações dos fatores de risco Esclarecer ao paciente e família acerca dos medicamentos que deverão ser tomados após auto-hospitalar Esclarecer ao paciente acerca do plano terapêutico Ajudar o paciente a estabelecer um plano terapêutico